Te liguei para testar o meu amor E mudei a minha voz naquela instante Te falei coisas que mexem e emocionam o coração Insistiu em te encontrar pra te falar dessa paixão Mas você me resolveu tão decidida Que existe em sua vida outro homem Me falou que tem por ele o maior amor Todo mundo disse tudo e logo revelou meu nome Você é meu favo de mel Pedaço de céu no meu coração Você, você, você é meu raio de luz A luz que conduz a nossa paixão Segura-se É que eu sei que acabou Porque seu amor Não é mais o mesmo Está tão diferente Já esqueceu da gente De quem te ama Você me lembrou E esse dia passou Meu coração sofreu calado No dia em que me disse sim Juramos um amor sem fim Tantos anos de casados Parabéns pra você Parabéns pra nós dois Mesmo você se esquecendo Continua em mim crescendo Esse desejo louco de te amar Parabéns pra você Parabéns pra nós dois E nesse dia abençoado Eu te quero do meu lado Pra ver o nosso amor recomeçar Recomeçar É isso aí galera Esse é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Dessa sequência De duas músicas maravilhosas Que o Bruno Marrone canta E só pra avisar pra vocês Eu sou muito fã deles Serve de inspiração Pra qualquer pessoa Então se você gostou Dessa sequência Se inscreve aí no canal Ativa as notificações E deixe seu like Porque quando você deixa seu like O Youtube entende que você gostou Do meu conteúdo E continua te notificando E quando sair vídeo novo Você será o primeiro A receber a notificação Aí no seu celular E é nóis Tamo junto E até a próxima